A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que não mexemos com os macacos Ele não disse pra onde eles foram Eu sei, vamos procurar A CIDADE NO BRASIL 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 Se você está procurando os vagalumes, foram todos embora. É, não brinca. Estou morto, ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Vamos. Procurando os outros. Eles voltaram para o hospital St. Mary's, em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto, ainda mais a cavalo. O que? Vagalumes? Se apaixone... Quem são esses caras? Não importa. Sabemos aonde ir. Vamos dar o fora daqui. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Merda. De que imbecil? Merda. Nossa. Não. O que você quer que eu faça? O que? Preciso que você puxe. Tá bom, tá pronto? Um, dois, três! Vai até a porra do cavalo.